O amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não 1, 2, 3 Que legal! Seu paquiderme solente! Rainha? Como ousa comer o meu banho da beleza? Eu achei que era um agradinho Seu desmiolado! Quase me devorou! Você vai agora buscar mais ingredientes para o meu banho de beleza? Ah, eu não vou! Onde é que eu vou achar chocolate e morango por aqui? E quer saber, já tá na hora de você começar a me dar valor Sou eu quem enche o tanque do trem? É sua obrigação me alimentar E leva essa tamanduá com você! E só me apareçam aqui de volta com o meu chocolate e o meu morango, hein? Era só o que me faltava Dá pra acreditar? Simbora, Duda Simbora! Além de mal tratado, mal alimentado, ainda tem que procurar ingredientes para o banho de beleza da rainha Como se chocolate e morango fizessem milagre Se não fosse por mim, aquele trem nem sairia do lugar E me pergunta se alguém me diz obrigado Claro que não! Você quer um abraço? Uhum Pronto, pronto, passou, passou O quê? O que foi isso? Que barulho foi esse? Uma criatura enorme e faminta Você acha? Aham Acha mesmo? Aham Será? Corre, Duda! Ah! Duda, não precisa mais correr Por quê? Era só meu estômago Sim, eu sabia Sabia? Aham Eu disse, uma criatura enorme e faminta Pra piorar Além de faminto Acho que estamos perdidos Não estamos perdidos Eu deixei uma trilha de migalhas pra... Ué, cadê? Aquelas migalhas eram suas? É, eu acho que eu vi uns passarinhos comendo ela E onde a gente vai achar um pé de chocolate a essa hora? Duda, chocolate não nasce em árvore É verdade! Nasce em casa! O que você tá falando? Uma casa feita de doce No meio da floresta Quando a gente mais precisa Uhul! Estamos salvos! Uhul! Parem de comer minha casa, seus moleques sem coração Eu moro nela Foi mal, vovó A gente não sabia É que a gente se perdeu na floresta E... E ficamos vagando por dias Sem nada pra comer E quase morrendo de fome Pronto, pronto Passou, passou Ah, pobrezinhos Toma Come a maçaneta Ai, que fofa Deixa eu ver esse seu dedinho Ah, coitadinho Tão magrinho que nem dá pra ver o dedo Venho, venho Venho, venho Eu vou dar uma coisa pra vocês comerem Isso, meu leitãozinho Come, come sim Que eu quero você bem gordinho A senhora gosta mesmo de doce, né? Nada, menina esquisita Eu sou diabética Ele é tão bonitinho que dá vontade de morder Nhaque, 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 nhaque Nhaque, nhaque, nhaque Ah, ah, ah Claro, meu leitãozinho Vou preparar uma surpresinha pra você Fica aí quietinho Que já, já eu te sirvo Agora sim, Duda A vovó aí sabe me dar valor Aqui, vovó Obrigado, menina esquisita Você é um doce Pena que eu sou diabética Pode guardar naquele armário pra mim, faz favor? Pronto, já guardei Você parece ter muita energia Será que você poderia me ajudar a arrumar aquele cantinho, faz favor? Eu mesma poderia arrumar, mas Meu corpo já não me obedece mais E eu fico muito cansada Pode deixar que eu arrumo Hum, vamos ver o que tem de bom aqui Só carne? É Ah, é você, vovô É, eu vim só pegar um lanchinho É que eu fiquei com fominha Claro, meu leitãozinho Mas assim você vai estragar a minha surpresinha Deixa que eu levo pra você Tá legal, tô lá no sofá esperando Eita Trouxe mais um lanchinho pro meu leitãozinho E não sai daí Senão vai estragar a minha surpresinha Ah, cuti, 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 cuti Ah, qualquer coisa é só me chamar Pronto, vovó, acabei A senhora gosta de cozinhar coisa grande, né? Dá até pra eu fazer uma comida do tamanho do gaja naquele forno Fala baixo Senão vai estragar a minha surpresa Ah, tá Faz favor, sim, Ben? Deixa isso na porta no fim do corredor E bate três vezes Enquanto eu acendo a fornalha Já comigo Menina esquisita Fujam enquanto podem O quê? Ei, vovó! Ow! Ow! Vovó! Tem alguém aí? Olha! Ah! Ah, é você, Duda Me ajuda aqui Parece que a poltrona encolheu, sei lá Tô chamando, ninguém me atende Tô com fome e cansado de ficar sentado Mas assim você vai estragar a surpresa Afinal, que surpresa é essa? Afinal, que surpresa é essa? Não sei, só sei que é grande e é de comer Só carne? É A senhora gosta mesmo de doce, né? Nada, menina esquisita Eu sou diabética Claro, meu leitãozinho Mas assim você vai estragar a minha surpresinha Deixa que eu levo pra você Mas se você quiser, eu posso perguntar pra criatura faminta e gigante no final do corredor Danus O que você está tomando aí? Quero estragar a minha surpresa? Então, conseguiram, meus chão? Chocolate com morango Preciso consertar essa lâmpada Já não falei pra bater três vezes antes de entrar? Ah, tá vendo? Isso é tudo culpa sua Olha o que você fez comigo Vive me enchendo de comida Delícia Gostoso 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 Gostoso